Senhor Deputado, confesso que partilho aqui de algumas complexidades que já foram expostas por outros partidos, quando vi o tema do debate também fiquei confuso, achei que o PSD nos ia finalmente apresentar algumas propostas, porque a verdade é que o momento do diagnóstico dos problemas do SNS já passou, já fizemos isso exaustivamente durante a campanha, o PSD disse ao país que estava preparado para governar, que tinha um plano, que nos iria apresentar em 60 dias um plano, enfim, não passaram ainda os 60 dias, mas o plano também aparentemente ainda nem sequer começou a ser feito. E vem aqui hoje o PSD, com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, dizer-nos que quer discutir o estado do SNS. A minha pergunta é se o PSD sabe que já é governo, a campanha eleitoral já acabou, se o PSD sabe que tem a responsabilidade agora de apresentar as propostas ao país e de dizer ao país o que é que quer fazer ao SNS, como é que vai resolver os problemas do SNS. Portanto, temos este debate hoje no qual nem sequer é possível apresentar propostas, porque o PSD não trouxe nenhumas e portanto a oposição também não pode apresentar. Também se as apresentasse provavelmente não teria capacidade para as aprovar, mas ao menos valeria a pena deixar a oposição poder aprovar as suas. A última pergunta que eu tenho para fazer é quando é que o PSD vai apresentar soluções para os problemas do SNS. Obrigado.